E aí jovens, aqui me fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre 10 fatos de alguma criatura do mundo Yu-Gi-Oh! Não esqueça que esse vídeo é patrocinado pela Solo Sagrado, então se você precisa de cartas de Yu-Gi-Oh! acessórios para o seu card game favorito, o melhor site é a Solo Sagrado, o link para o site está na descrição desse vídeo. No episódio de hoje, Jinzu! Será que você sabe tudo sobre esse monstro? Antes de começarmos, já deixe o seu like e ative as notificações para receber mais vídeos sobre seus card games favoritos aqui no canal da Solo Sagrado. Se estiver assistindo pelo Facebook, deixe o seu like na nossa fanpage para receber as melhores promoções, participar de sorteios e ficar por dentro de todos os lançamentos. Você sabia que a Solo Sagrado já tem mais de 15 anos no mercado de card games e já recebeu diversos prêmios de qualidade? Isso tudo inspira confiança para você na internet. Para cartas avulsas das coleções mais recentes e mais antigas, seja você um duelista competitivo ou colecionador, você vai encontrar tudo o que precisa no site da Solo Sagrado. Sempre que precisar, lembre-se de conferir primeiro em www.solosagrado.com.br. Esse vídeo é baseado no vídeo do youtuber 414 Yu-Gi-Oh! Se quiser assistir a versão em inglês, dá uma passadinha por lá. Jinzu é um monstro de nível 6, atributo Dark do tipo Máquina, um monstro de efeito com 2400 de ataque e 1500 pontos de defesa. Seu efeito diz que cartas do tipo Armadilha e seus efeitos não podem ser ativados e todos os efeitos de Armadilha em campo são negados. Quando essa carta foi lançada, ela podia ser facilmente baixada e seu efeito, como era extremamente poderoso, era meio que um must-have em todos os decks. Fato número 1 é que o nome Jinzu vem da palavra japonesa artificial, o que combina muito com a aparência dessa carta. Jinzu possui várias semelhanças com o vilão Psycho Memphis de Metal Gear Solid, outro jogo feito pela Konami. Ambos usam uma máscara e poderes psíquicos contra seus oponentes. A voz de Jinzu no anime Yu-Gi-Oh! GX soa muito parecido com a voz de Psycho Memphis. Por serem da Konami, é algo muito fácil de ser assimilado e aceitado como a principal influência em sua criação. O fato número 2 é que no anime da saga GX, seu efeito, que já era forte, fica ainda mais forte. Ao invés de negar os efeitos das cartas de Armadilha, ele pode simplesmente destruí-las no lugar de apenas negá-las. Totalmente broken. O fato número 3 é que Jinzu tem uma versão atualizada de si mesmo, o Jinzu Lorde. Ele possui mais pontos de ataque e defesa e um nível maior. E não se esqueça do seu terceiro olho. Ele destrói cartas Armadilha, causando 300 pontos de vida pra cada uma delas. O fato número 4 também possui uma versão mais fraca, chamada Jinzu Returner, que logo pela aparência você já vê algo mais franzino, com pontos de ataque e defesa mais fracos. É a única versão de Jinzu onde a sua máscara não tampa a sua boca. Também possui uma counterpart mágica, chamada Spell Canceller, não muito popular pelo seu alto nível e baixos pontos de ataque pelo seu efeito. Royal Decree é a counterpart de Jinzu Armadilha, por possuírem os mesmos efeitos. Outras cartas com Jinzu incluem o Jinzu Jector e o Jinzu número 7. O fato número 5 é que Jinzu aparece nas artes das cartas Amplifier, que é uma carta mágica que não pode ser negada. Outras cartas com Jinzu são Factory of Hundred Machines, Psychic Shockwave e Psychic Way. Fato número 6 é que a arte de Jinzu tem um fundo rosa, que faz sentido pelo seu efeito de negar cartas armadilhas, que são da mesma cor. Sua segunda arte no OCG e no TCG, lançada na Anniversary Pack, como as demais cartas dessa coleção, foram completamente redesenhadas e ganhou uma coloração diferente, mas em algumas versões mantém o seu fundo rosa. Fato número 7. O nome japonês de ataque de Jinzu se chama Cyber Energy Shock Psychic Wave. Seu efeito conhecido como Trap Search e Trap Crush, o que mais uma vez remete o seu efeito de destruir armadilhas ao invés de apenas negá-las. O fato número 8 é que no jogo Dark Duel Histories, diz que Jinzu abandonou a sua humanidade para ganhar o máximo de poder possível. Por isso, seu corpo em forma de máquina, maximizando seus poderes psíquicos e sua busca infindável por poder. O fato número 9 é que Jinzu foi primeiramente lançado em outubro de 2002, no item Pharaos Servant, depois em Dark Beginning 1. Depois disso, relançado em mais de 13 sets, com sua raridade variando entre comum e secreta rara. O décimo fato é que no mangá de Yu-Gi-Oh! o nível da carta é 7, ao invés de 6. No anime, ao invés de 6, como no anime, no OCG e no TCG. No Japão, seu nome original é Android Psycho Shocker. Esse foi o vídeo com os 10 fatos sobre o Jinzu. Espero que vocês tenham gostado e continuem pedindo os vídeos que vocês querem ver aqui no canal da Solo, nessa série de 10 fatos sobre os principais monstros de Yu-Gi-Oh! Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers. Valeu demais, até a próxima! E até a próxima!